Olá pessoal Vamos mandar uma Dona Maria aqui Eu não saio nada não, vamos ver quem saiu aqui, vamos lá Vamos lá, Dona Maria Simbora Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe pra gente maluquinha De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o questão é falar que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eu acho que o microfone tá melhorando, pessoal Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe pra gente maluquinha De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar? Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mal pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Valeu 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 Valeu